Eu quero mostrar pra vocês aqui, vamos lá, atenção câmera, por gentileza a câmera, olha aqui ó, vamos lá, ó Sope Cancú, todas as sextas, Estúdio 94, anos 70, 80, 90 e 2000, ave maria, branche tudo né? Estúdio 94 com os DJs da Difusora FM, DJ Mauro Brugge, DJ Tony Time e DJ Walter Júnior, cara! Sope Aliterdão, Avenida Aliterato, Avenida Marandreasa, em frente do Colégio Aliterato, 70, 80 e 92 mil, Eita paulada legal esse estúdio aqui né? Já dá pra mostrar aí o carrossel? Já dá pra mostrar aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá do carrossel aí ó, Eita carroção, o carrossel tem um cirilo lá, ó, fica de luz da Rua Grande, www.bingresso.com.br, cara! Tem uma coletiva hoje no Sope da Ilha, me faz uma produção aqui né? Só pra falar sobre essa promoção aí do carrossel rapaz, eita que o Sope vai ser pequeno né não? Que legal cara, vamos lá!